Eu acho incrível e uma bênção de Deus tantos estudos nessa área fetal para a gente basear nossas condutas. E grande parte desses estudos, eles são brasileiros. E eu me sinto muito orgulhosa de ser brasileira. Quem já me segue há algum tempo, já sabe que eu falo bastante de dieta hipoproteica nessa fase. Daquela gestante que fica trocando o ovo, a proteína da carne, por um sanduíche, por uma sobremesa, por algo que não tenha a quantidade nutricional necessária para o desenvolvimento desse bebezinho. E eu sempre conto um estudo que foi feito aqui na Federal do Mato Grosso, mostrando onde eles pegaram ratas gestantes e fizeram uma dieta hipoproteica. Era a mesma quantidade calórica, né? Eles deram a mesma quantidade de energia, mas em um dos grupos eles colocaram menos proteína. É muito mais fácil você fazer um estudo em ratos de laboratório, porque você tem como realmente garantir que aquela dieta esteja hipoproteica. E o que eles observaram foi que aqueles ratos, onde a dieta foi com menos proteína, eles começaram a ficar menorzinhos e começaram a mudar todo o metabolismo deles. E, geneticamente, aqueles ratos não tinham aumento de risco de diabetes, eles começaram a evoluir com um aumento de risco de doenças crônicas. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é um outro artigo que saiu agora da Unicamp. E ele mostra que essa dieta hipoproteica também tem alteração em relação a doenças renais na crônia. Então, esse artigo foi divulgado pela Plosone, né? Que é da Unicamp, que é o centro de pesquisa. E o que eles mostraram é que 10 a 13% da população mundial, a gente já sabe, né? Sofre doenças crônicas, probabilidade irreversível e também doenças cardiovasculares. E que, quando eles diminuíram a dieta, né? Dessa gestante grávida rata, o que os bebezinhos nasceram foi com baixo peso e também eles tenderam a apresentar problemas renais resultantes das alterações ocorridas. Então, não só aumento de doenças crônicas, mas também alteração em todo esse corpo, inclusive renal. Esse momento da gravidez é o momento de toda gestante entender a lindeza que é poder contribuir para essa sociedade. De poder gerar esse corpo e poder gerar esse corpo o mais inteligente e saudável. A importância de viver essa gravidez iluminada. Afinal, é uma missão. E é a missão mais linda da vida. E ter acesso a esse tipo de conhecimento muda tudo.